RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. Canal, gás, energia indispensável. Kia e Lifansa Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, já bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nossos Dois Toques desta terça-feira. Olha, e as lesões tirando jogadores da tupla Grenal para os dois clássicos do final de semana. Grêmio e Palmeiras, Palmeiras e Grêmio e São Paulo. E Interes, São Paulo no Beira-Rê. São Paulo, São Paulo para lá, São Paulo para cá. Mas o Grêmio perde cinco titulares por lesão. E o Internacional, o também jogador Rossi. Para tratarmos desses e outros assuntos, hoje com roupagem nova aqui no nosso Dois Toques. Então, está a presença aqui do nosso presidente da SEG. Nos dá a honra e o prazer. Alex Bagé. Boa noite, obrigado pelo convite. Nós agradecemos a presença. Bruno Ravazzoli também, jornalista, radialista, grande participação. E JB, João Batista Filho, com menos importância. Não pergunto tão bem quanto o Bruno Ravazzoli. Para você participar do nosso Dois Toques na companhia, você sabe. Nos acompanha pelos canais 24, 524 da NET. Para todo o estado do Rio Grande do Sul, as principais cidades do estado. Mas para o mundo, vamos através das nossas plataformas digitais ao vivo, em todas elas. No nosso Twitter, hashtag RQDC Dois Toques. Nosso site, www.rdctv.com.br. YouTube e também no nosso Facebook, né? Que você, inclusive, manda aí a sua mensagem. Importante que você diga a cidade de onde você está enviando a sua mensagem. E aí a gente vai acompanhando e vai passando aí, vai divulgando as suas mensagens. Então, importante também que você compartilhe com seus amigos. Até porque a nossa RQDC TV completamos no último dia 2 apenas 3 meses no ar. Então, a gente está ainda como recém-nascido. Então, vá compartilhando aí para que mais pessoas nos acompanhem e possam conhecer toda a programação da nossa RQDC TV. Nossos Dois Toques para cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, Inovação é nossa área. Mas aos 60 anos, Nossa Força e Tradição. E Nacional Gás, Energia Indispensada. Bom, a dupla adrenal, aí, além da briga pelo título, ponta de cima da tabela, né? Contraram um grande adversário aí, principalmente o Grêmio. Cinco jogadores aí fora desse jogo contra o Palmeiras, que é jogo decisivo aí. O Grêmio tem Libertadores também, mas está focado em que é o título. Depois do Mico, né? Principalmente do Mico, que a dupla adrenal passou nesse último final de semana. O Inter na sexta-feira com a derrota para o Sport. E o Grêmio no empate com o Sabote. Derrota para o Bahia aqui na Arena. Estranho isso, Imagina. Cinco jogadores, essas dificuldades que o Grêmio tem em relação às lesões, né? Já começou com o Évito, no jogo contra o Bahia. Foi o Évito também, foi o Évito afastado, hein? Não se sabe aí quanto tempo fica fora. Jogos decisivos que o Grêmio tem, principalmente pelas semifinais da Libertadores. O Marcelo Grô e agora mais três jogadores também. É, mas a gente tem que considerar também, Cadu, que a gente está aí praticamente já na primeira quinzena do mês de outubro. E a intensidade que, por exemplo, o Grêmio disputou um campeonato gaúcho que o Grêmio começou depois, em função lá do período de férias e disputa no Mundial. O Grêmio depois teve em paralelo o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e a Libertadores. E aí se a gente pegar a maioria desses jogadores, por mais que o Renato tenha feito em determinado momento a tal da gestão do elenco, e o Renato foi bastante criticado também por isso, é complicado que você chegue mais para o final de uma temporada sem ter um excesso de lesões. Você pega, por exemplo, o Everton, é um dos jogadores que mais atuou com a camisa do Grêmio no ano. O Everton ainda é muito jovem, então o Everton está naquele ímpeto que as coisas estão dando certo. O Everton é aquele tipo de jogador que não sabe se dosar. Ele vai, de qualquer maneira, até pelo momento que ele está vivendo, chegando à seleção brasileira e tudo mais. Mas eu considero, claro, a situação de uma quantidade muito grande de jogadores, mas se nós pegarmos as últimas temporadas, geralmente ali quando termina setembro, começa outubro, a gente começa a fazer aquelas matérias lá da quantidade de lesões que alguns clubes tiveram. O Grêmio tinha três competições aí, depois acabou saindo a Copa do Brasil, mas o Grêmio, olha, poupou jogadores, né? O Grêmio não jogou com todos eles em todas essas partidas. É, só que da mesma forma, se a gente pegar aí a intensidade desse time que, ora, o Renato poupava no Brasileiro, mas que na Libertadores tinha uma intensidade maior, eu considero que tem algumas situações aí que pioraram. O Michel, por exemplo, ficou um longo tempo. O Michel até agora não voltou a jogar ainda, né? O Michel voltou e lesionou de novo. Voltou e lesionou de novo. As opções do Renato em determinado momento para preservar jogadores em algumas funções, elas não tinham a mesma variedade de outras posições. E as lesões, elas não são por conta do planejamento, são circunstâncias. Por exemplo, o Ramiro não é muscular, o problema do Ramiro é ligamento do joelho, que até pode aparecer no final de semana, o Ramiro não está completamente descartado. O Cortes é pancada. Então não é culpa do planejamento, são coisas que acontecem, o Grêmio tem um grupo bom, e eu tenho aqui uma lista de desfalque do Palmeiras também. Vitor Luiz, Felipe Melo, Gomes, Marcos Rocha, Diogo Barbosa e o Everton. Tá, mas quem é que entra? Sim, sim. É, aí vem a diferença da questão do elenco. É que o Palmeiras é diferenciado, o Palmeiras é Barcelona, Real Madrid no futebol brasileiro. Mas se nós compararmos o final de semana passada, eu concordo contigo, que a dupla foi um mico, foi um fiasco, a maneira é que a dupla não ganhou. Do Bahia dentro de casa e o Internacional, que jogou contra o esporte ainda desfalcado, esse jogo do final de semana, essa combinação de São Paulo e Palmeiras, se o Palmeiras ganha do Grêmio, não está muito difícil de acontecer, o Palmeiras vai a 59. E aí se o Internacional, porventura, empata com São Paulo, vai a 54, o Inter, por exemplo, já fica a 5 do líder. Esse final de semana... É uma rodada chave. É uma rodada chave para o Campeonato Brasileiro, para a questão de título. Porque para a questão de Libertadores, por mais esforço que a dupla faça, não sai da Libertadores. Porque a gente vai pegar ali, até o quinto colocado, do quinto para o sexto já tem uma diferença de 5 pontos. Do sexto para o sétimo já tem uma diferença de 5 pontos. Então para entrar na Libertadores, mesmo que faça esforço, a dúvida é se vai disputar título. Libertadores fechou, está fechado, tanto o Grêmio como o Internacional. O Grêmio com a possibilidade pelo título da Libertadores, o tetracampeonato, ou pela vaga direta ou indireta. Hoje o Grêmio não estaria em vaga direta, estaria com a quinta colocação em vaga indireta. Mas não se discute. É, mas daqui a pouco ganha uma Libertadores, já coloca de novo, vai dar mais uma vaga. Exatamente, foi o passado, quantas vagas nós tivemos? Tivemos 8 ou 9 vagas? 8 vagas. 8 vagas. Foi G9 ano passado? Não, foi G9. Então a gente está falando dessa possibilidade das vagas diretas e indiretas agora. E em termos aí, agora a Copa do Brasil também tem a Sul-Americana. A régua de exigência, ela vai mudando. Porque se a gente pegar o São Paulo e o Internacional que vão jogar domingo, os dois ministros do campeonato, a gente não apostava, nem o mais colorado apostava que o Internacional pudesse fazer o campeonato. Nem o próprio Inter, né, Bajar? Nem o próprio Inter. A própria direção, o próprio D'Alessandro, ministro do campeonato, disse, olha, Internacional, se chegar a vaga da Libertadores, dá a volta olímpica. Mas aí a régua vai mudando. Por exemplo, meia culpa nossa da imprensa. Em determinado momento, a gente pergunta assim, o que está acontecendo com o Patrick? Senhores, o Patrick está sendo o Patrick. É que o Patrick, em determinado momento, ele superou aquela curva natural dele e mostrou um jogador que até então nós não tínhamos visto. Eu acho que tem uma outra situação importante. Tem uma outra situação importante. O Patrick está sendo muito bem marcado. Mas claro, porque ficou. O Patrick está sendo cercado por dois, três jogadores. Bajar, Bajar, Bajar. Mas ele não é extra classe? Não, não, não. Tá, mas eu não acho que ele jogou para ser extra classe. Agora, assim, eu discordo de Tico. Não foi a tua intenção, imagina, mas parece que... A gente está depreciando. Ah, o Patrick está sendo o Patrick. Ele desceu para a realidade dele. Não, ele talvez não seja. Mas o Patrick... O cara que vai decidir jogos. Mas é um ótimo jogador. Mas o Patrick... Bom, e ele tem que jogar mais. Ele tem que jogar mais. E aí eu vou botar o crédito do Odaír. Porque tem uma mexida que o Odaír fez que a gente quase não comenta. O Odaír finalmente descobriu a posição do Rodrigo Dourado. O Rodrigo Dourado é fundamental no time do Internacional. Ele descobriu que lá atrás o Diego Aguirre já tinha descobrido, né? Tudo bem. Ele redescobriu. Mas depois de tudo o que aconteceu. Do Diego Aguirre para cá, o Internacional nunca mais teve mecânica de jogo. Exatamente. Foi a última vez que o Inter jogou um futebol um pouco mais organizado. Como a gente estava falando sobre as lesões do Grêmio, o Grêmio que perde... Mas por outro lado terá a volta dos dois laterais, né? O Léo Moura e o Cortes estarão de volta neste jogo contra o... Não. Não, o Cortes não. O Cortes é dúvida. Acompanha a matéria do Grêmio. O Cortes sofreu uma fancada. É por isso que a gente tem que ver a matéria antes. Então tá, então vamos acompanhar então. As últimas semanas não foram de boas notícias para o Grêmio. Se preparando para o confronto contra o líder Palmeiras, no próximo domingo, o departamento médico está cheio. Os problemas são colocados. Primeiramente, na conta do desgaste do calendário. E também nos contatos físicos que acontecem no futebol. Sim, a gente tem um acompanhamento pré-treino, pré-jogo, pós-jogo. Tem um trabalho da fisiologia também importante, né? E a gente tem um monitoramento de todas as nossas lesões. Às vezes as lesões musculares é do próprio esporte, é do futebol, né? Por ser um esporte de contato, de frenagem, né? De potência muscular. E acontece. A sequência das lesões começaram após o jogo contra o Ceará. Há quatro jogos. De lá pra cá, o Grêmio poupou titulares contra o Fluminense. Perdeu dois titulares contra o Tucumã. E no último final de semana, outros dois atletas saíram lesionados de campo. A lista preocupa Marcelo Grói, Bruno Cortez, Léo Moura, Ramiro, Everton. Cinco jogadores fundamentais que não estarão à disposição de Renato para o confronto do próximo final de semana. Tá vendo a evolução clínica deles no dia a dia. Então, a gente não trabalha uma data específica, apesar de internamente a gente ter algumas ideias. Mas isso é uma coisa de resumo interno. A gente, no momento, vai ficar no departamento. Tá aí. Então, essa situação do Grêmio, olha, o que deixa o Grêmio em situações complicadas, né? Sim. Pô, cinco jogadores é meio time, né? São três desfalques certos. O Grói, o Everton lesionados e o Kahneman na seleção argentina. Convocado. Aí tem Léo Moura, Cortez e Ramiro que são dúvidas. O departamento médico do Grêmio não estipula um prazo de recuperação, mas são atletas que, treinando ao longo da semana, podem aparecer no jogo contra o Palmeiras. Tu tens experiência como repórter? Sim. E tu sabe que quando o médico vai para a entrevista coletiva é porque algo errado está acontecendo. É verdade, é verdade. É, mas eu acho que ali foi mais por causa do Everton. Pode ser, Bruno, mas... Seleção brasileira... Tá, para dar peso à notícia, dizer que não foi Miguel... Claro, exato. Tudo bem, mas assim, Cadu... A estratégia de comunicação. Bruno, o negócio é o seguinte, velho. Para o médico ir lá e dar o panorama, porque senão o JP manda o comunicado. Olha aqui, o Ramiro está treinando. O JP é o assessor de imprensa do Grêmio. O JP é o assessor de imprensa. Porque eles fizeram assim outras oportunidades. Não, não, o Ramiro sentiu dúvida para o jogo, tá? Só dá a notícia, ó, sentiu, entorce e tal, tal, tal. Quando o médico vai lá explicar... Mas aí tem a mudança também, talvez até da filosofia do trabalho do Departamento Médico, depois das duas emissões, né? Do Felipe Ducanto e do Márcio Bolzoni. Anteriormente, até duas, três semanas atrás, o Grêmio não estava divulgando o Boletim Médio. Pois é, pode ser uma mudança justamente para isso. E passou a divulgar. Porque já, de alguma maneira, diminui também a fumaça das especulações, né? Pode ser por aí, né? Agora, não tendo, rapidamente, não tendo o Grói, vai o Paulo Vitor. Deixa eu dar atenção alguma... Não tendo o Léo Moura, vem o Léo Gomes. O Léo Gomes. Não tem o Kahneman, entrou o Paulo Miranda, acredito eu. Ou o Bressan. Não, vai Bressan. Bressan é da esquerda, né? É o primeiro da fila. O Paulo Miranda é da direita. Aí na esquerda é Capixaba ou Marcelo Oliveira? Capixaba. É, eu acho que o Capixaba, mas eu não duvido do Marcelo Oliveira pelo poder de marcação. O Júnior Capixaba se mostrou um jogador... Mas eu quero botar os dois. O que dá para esperar do Grêmio, tanto descontado dessa... Mas antes disso, eu estava compartilhando aqui, muitas pessoas aqui pelo nosso Facebook, deixa eu fazer referência, o Márcio Simentel, estamos juntos com o Isada, o Carlos Roberto, estratégica do Renato, o Cebolinha joga na Libertadores. Pois é, se falou nisso aí. Mas é dúvida. Alguém é. Nós e o Cebolinha são... Hoje não dá para... Não, é que ele está fazendo referência, eu acho que a dúvida... Teria sido uma armação essa, né? A dúvida é o Everton. O Grêmio vai ser preservado agora para jogar. O mínimo de condição vai pelo menos no banco. Vamos lá, olha aqui, Bagé, para ti, o Marcos Simentel. O Bagé é o cara, te sigo desde a Grenal. O Leonido Freitas, fala aí, JB. O Carlos Roberto acorda, ainda está por um fio. O Eduardo Rubem Rosa, grande bancada. JB Bruno e Bagé, o Roberto Cortes fora. O Marcos, JB Bruno e Bagé, só fera, mais uma vez. Pô, Eurico, grande Eurico nos acompanhando. Eurico, prepara que o litoral está chegando, o verão está chegando, né? Aí começar o nosso futebol lá no Dodge. Então, tu prepara aquelas jantas que só tu sabe fazer. Um grande abraço. Ele diz, Cadu, estamos juntos. Um grande abraço. E aí, olha só. O Carlos Roberto, deixa o Ramiro fora. Ele está mal. É muita lesão muscular, o Humberto? Pois é. Essa questão do Ramiro aí, hein? Não, é que o Ramiro não é lesão muscular. O Ramiro é pancário. O Ramiro é joelho. É torção no joelho, perdão. E o Cortes é pancário. Mas é lesão, né? Mas o Grêmio... Mas tem gente que não quer o Ramiro, eu não entendo isso. O Ramiro é uma engrenagem fundamental no sistema de meio campo do Grêmio. O sistema de meio campo do Grêmio, se a gente pegar as últimas mexidas, elas foram muito grandes. Primeiro, o Grêmio hoje, ele tem raríssimos jogadores para a função de primeiro volante. O Caio é um deles, que é um primeiro volante, mas é um cara, na minha opinião, limitado. O Michel ficou muito tempo fora, agora que está voltando à disposição. O Cícero não é primeiro, o Maicon não é primeiro, o Matheus Henrique não é primeiro, e por aí vai. O Jean-Pierre é terceiro. O Jean-Pierre não é primeiro. Precisa de um cara para dar um suporte. Aí é que está. Por isso que joga o Ramiro. E tem um outro detalhe, o próprio Ramiro, em determinados momentos, ele acabou sendo sacrificado, que uma coisa é cobrar o Ramiro quando estava tudo certinho. Desmantelou o meio campo do Grêmio. E mais, o sistema defensivo do Grêmio começou a vazar. E isso também é reflexo de um sistema de meia cancha que não é mais aquele relógio que funcionou em outras épocas. O Grêmio deixou muito. Quando o Jair Wilson voltou, foi vendido. Eu não creio que o Renato vá jogar sempre com o Alisson e com o Everton pelas pontas. Ok, o Everton agora está fora, mas daqui a pouco joga o PP. Pelo seguinte, por isso que eu creio que o Ramiro, ele é titular, a não ser em algumas ocasiões especiais, como aconteceu. Pelo seguinte, o Everton é aquele cara que pega a bola, tanto que ele se lesiona assim, a gente mostrou aqui no programa algumas vezes a imagem, ele pega e vai para dentro. Ele pega e vai para dentro. Ele pega e vai para dentro. E acaba perdendo a bola. O mesmo vai acontecer se colocar o Alisson, porque o Alisson vai pegar e vai para dentro. Aí o Renato vai estar toda hora perdendo a bola. E o Ramiro teve até um gol, Cadu, que eu já falei aqui. Tu rodaste no teu programa, que foi um torcedor que filmou, e ficou muito legal a filmagem, de dezenas de toques do Grêmio, lembra? Que teve um gol que o Grêmio tocava para lá. E o Ramiro... Foi Grêmio e... Foi Libertadores. Não, 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 foi. Foi o jogo que o Grêmio goleou. 5 a 0. Não, foi o jogo que o Grêmio goleou. Foi com vitória, acho que foi com vitória. Foi em Santos. Acho que foi em Santos esse jogo. Mas enfim, o Grêmio... E o Ramiro tocava na bola. O Ramiro, ele é importante para isso, para ser aquele cara do apoio, para ficar, sabe, pega a bola aqui, toca lá. E ele está em todos os lugares. Se o Grêmio jogar com dois caras perdendo a bola, vai dar toda hora contratar. Mas eu te dou o contraponto aqui. Quando o Tucumã na Argentina, jogaram Alisson, Everton e Luan. Tá, mas o Grêmio sobrou. Um jogo, um jogo. Mas não, mas o Renato utilizou algumas vezes, porque o Alisson, quando ele veio para o Grêmio, no Cruzeiro, o Alisson tinha jogado a vida inteira... É, pela esquerda. Aí, quando ele chegou no Grêmio, surpreendentemente, o Renato começou a utilizar sempre aquela alternativa. Ele botava o Alisson no segundo tempo pelo lado direito, baixava o Ramiro para a lateral e tirava o Leonardo Moura. E começou a funcionar. E depois, não lembro se uma ou duas partidas que teve a ausência do Everton, ele também jogou por ali e também deu boa resposta. Então, ele entregou para o Renato a possibilidade de, por vezes, ser esse cara de apoio nos dois lados. E pode ver, principalmente contra o Tucumã lá, o Ramiro vinha por dentro. Porque ele fazia aquele lado direito e o Ramiro vinha por dentro. Então, o Ramiro acabou sendo, de certa forma, sacrificado. O Grêmio não esperava perder o Arthur nesse meio de ano. O Grêmio trabalhava para ter o Arthur até o final do ano. Será, Bagé? Ah, será? O que a gente acompanhou, não tinha ninguém para ler. Teve um momento que não tinha quem escalar. Eu acho que... Eu acredito que isso aí o Grêmio já esperava. Publicamente, o Grêmio disse. Não, mas eu acredito que esperava para o final do ano. Claro que a perda foi, foi, foi. E até tem aqui, quem é que disse aqui, o Cristiano Rocha, dizendo o seguinte, nunca pensei, não estão falando nem no Arthur, nunca pensei que iria sentir tanta falta do Jairus. Sente, porque é um jogador controlado. Eu estava dizendo agora. É o primeiro. É, é um marcador. Eu não concordo com essa tese do Cadu, que o Grêmio já sabia o que ia ganhar o Grêmio e não falar a verdade. Chega lá e fala a verdade. Olha, vendemos o Arthur, ele vai para o Barcelona, não teve o que fazer, o cara é pica das galáxias mesmo, vai para um clube, um dos melhores do mundo, que eu não acho que é o melhor do mundo, o melhor do mundo é o Real Madrid, mas enfim, é uma outra questão. Já foi, eu acho. Hã? Já foi. Pô, o Real Madrid troca o Cristiano Ronaldo pelo Negueba Júnior, é diferente. É. Negueba Júnior está sendo maldoso, Bagé. Mas assim, não teria o porquê o Grêmio esconder uma notícia dessa, sabe? Não, eu concordo. Sabe se, ah, perdemos um jogador pré-contrato, ou vendemos para uma merreca, o Jonas, que foi vendido para o Valencia naquele 1 milhão e 250 mil euros, ok, agora uma venda que tu faz por 40 milhões de euros no total, não tem o porquê o Grêmio mentir, ninguém ia crucificar o Grêmio. O importante é que o nosso telespectador, os nossos internautas, eles fazem o programa conosco. O João Feijó faz uma referência interessante aqui, ó, gente, por favor, por mais leigo que eu seja, faz horas que o problema existe no Grêmio. Antes era o problema do gramado CT, depois o excesso de jogos, demitiram os médicos, agora o problema é o gramado principal. Qual será o próximo vilão? Está se referindo às leisões. Mas tem alguma coisa que a gente olha o jogo, não precisa ser entendido em gramado. O gramado da arena não está nas melhores condições. Não está, não está, não está. Isso faz parte do jogo, eu não estou nem entrando nesse mérito, se a lesão é por aí. Teve uma época que o Groi teve facílio de plantar, teve uma época que o Luan teve facílio de plantar, o Juliano teve facílio de plantar, e aí se levava para isso, mas não acredito. O Grêmio contratou uma empresa para analisar o solo, o solo do CT. Mas o Grêmio trouxe. Porque o gramado do CT... Porque aquilo ali era um lixão, né? Era duro. Onde foi construído era um lixão. Ah, parte era banheiro ali, né? Agora, isso não quer dizer nada. O Beira Rio foi construído aonde? Era... O Grêmio lá era um aterro, era banheiro de chão. Eu me preocuparia realmente se fosse... Eu acho que hoje a tecnologia que se tem não se justifica, não se explica isso. Se fosse uma sequência de lesão, por exemplo, cinco, seis lesões musculares, cinco, seis casos de facílio de plantar, cinco, seis casos da mesma lesão, mas é uma lesão muscular aqui, outra é um entorso no tornozelo, outra é um bolo no joelho, faz parte? E nós já estamos... Três competições? Para o final da temporada. Agora duas, né? Pô, a gente está indo para a primeira quinzena do décimo mês. Mas, quer dizer, é muito mais perto, porque dez rodadas de Campeonato Brasileiro é normal que o elástico comece a esticar. E lembrando, né, que nós estamos chegando na parte boa do calendário, finais de Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, e é preciso lembrar que os times já passaram por muitas datas nos Campeonatos Estaduais, muitas rodadas no Campeonato Brasileiro, todas as fases iniciais das competições de mata-mata, os caras cansam. E eu acho que isso também, eu tenho percebido, por exemplo, o time do Inter. Acho que o Inter nos últimos jogos faltam perder um pouquinho de intensidade, mesmo tendo apenas uma competição. Eu acho que é um dos problemas do Inter nesta dita fase que o time caiu de rendimento. Outro problema que eu aponto... Começou no Paraná. O Inter contra o Paraná jogou uma rotação abaixo, ali... É, eu acho que é isso. O Inter está um pouquinho abaixo. Uma rotação abaixo. Uma rotação abaixo. Outro problema. Os caras, os adversários, estão marcando Edenilson e Patrick. Estão reforçando a marcação no tripé de volantes. Isso, com certeza, dificulta. A gente vai falar depois do Internacional, essa é uma das questões aí também, até porque caracteriza quando o Inter não tem um desses três jogadores, né? Nem o Rodrigo Dourado, nem o Patrick, nem o Edenilson, o Inter não é. Porque o Inter tem um time, é uma maneira pragmática de jogar, tem aquela dificuldade de jogar contra times, né? Teoricamente inferiores, times de zona de rebaixamento. Mas ainda falando um pouco sobre... Se você falasse questão de final de campeonato, a CBF hoje anunciou o calendário para 2019. Tem mudanças aí também. Tem uma questão do VAR, que pode analisar, inclusive, a possibilidade de utilização do VAR nos últimos jogos aí, nos jogos decisivos do Campeonato Brasileiro. Porque, afinal de contas... Nas últimas dez rodadas? É. Isso é patético. Porque na... Afinal de contas, olha, eu acho que há quantos anos aí não tínhamos cinco títulos, cinco times disputando o título no Campeonato Brasileiro. Nos últimos anos, o que acontecia? Sempre um disparava, já era campeão e o resto ficava ali, briga para o Libertadores da América. É, eu tenho uma tese que isso está acontecendo porque o campeonato é fraco. O Grêmio jogou com um time quase juvenil e alguns jogos aí ganhou. Verdade. O Internacional, a gente não tinha previsão nenhuma do Inter montar o time ao longo do ano. O Inter bateu em cima. Mas é fraco porque... O São Paulo... Eu considero o campeonato fraco. Não, eu concordo. De vinte times, tem cinco disputados. Do quinto pro sexto, já tem uma bíblia. Vocês viram aquele recorte que tem uns 30 segundos? Colocaram nas redes sociais ali, tem uns 30 segundos do jogo do Inter contra o Sport, o que foi aquele... É uma coisa lamentável. É 30 segundos em que a bola bate, aí vem, aí vai e combina com o Dourado chutando nas costas do Camilo. Sim. Que aliás seria uma ótima... Se nós pegarmos o Internacional, há pouco o Ravazzoli lembrou do jogo contra o Ceará. É com o jogo contra o Paraná. Foi um gol nos acréscimos, o Paraná é disparado, o pior time do campeonato. O Ceará veio a Porto Alegre, incomodou o Grêmio, incomodou o Inter. Não, o Ceará estava levando o empate para casa. No finalzinho se botou lá o Damião e o D'Alessandro e saiu um gol do Pótica. O Inter está fazendo muita força nos últimos jogos para poder jogar. E isso não tem nada a ver de depreciar. Vamos voltar atrás. O começo do ano do Internacional, ninguém projetava que o Odair pudesse fazer uma... E nem terra arrasada. Claro que não. Como a gente está se ouvindo dizer... Não, não, não. E críticas e críticas para cima do Odair. O Odair está tirando leite de pedra. O Odair está levado aonde chegou. O Inter é vice-líder do campeonato brasileiro. Com quantas derrotas só? Cinco derrotas. Cinco derrotas. Cinco derrotas. Que é vice-líder. O Inter tem uma coisa, que talvez seja a grande virtude do futebol inglês. Eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo. Conta. Tá? Certa vez eu perguntei para um jogador que jogava no futebol inglês, o Sandro, ex-volante do Internacional. Eu perguntei, Sandro, como é que tu definiria o futebol inglês? Ele disse, cara, tem duas coisas que são muito marcantes. Primeiro, nove caras correm, nove correm, um joga e um faz gol. Se tu pegar os times da Premier League, nove caras vão se matar, um vai ser o pensador e o outro vai ser o goleador do time. E ele disse, e a grande característica é, o time que está melhor, ele faz o primeiro, ele não desiste de fazer o segundo. E ele faz o segundo, ele vai querer o terceiro. Ele faz o terceiro, ele vai querer o quarto. O jogo, ele nunca para. Nunca quer dizer, ah, fizemos 3x0, vamos voltar no segundo tempo desacelerado. Os caras não admitem isso. Mas tu tem qualidade lá. O Inter, tudo bem, o Inter faz 1x0 contra o esporte. No futebol muda tudo. Isso é diferente. Mas é, o Inter faz 1x0 contra o esporte, faz o quê? Mas porque não tem qualidade, João. Ah, não. Não tem qualidade. Perto do esporte tem, né? Não, mas aí é uma outra coisa, eu só estou comparando em cima da tua comparação. Tu está trazendo a Premier League, pega a Premier League, o pior time do campeonato lá, e nós vamos ver que os caras praticam outro esporte. A qualidade deles é infinitamente superior à nossa. Por isso que eu penso que o Odair tem mérito, porque o Odair está fazendo render um time, quem é grife do Internacional é o Adalessandro. Ele tem mérito total, tem mérito total. O Inter não tem um time nem de vencedores, é o Adalessandro. O melhor jogador do ano é o Patrick. Para a gente fechar, para a gente fechar, para a gente fechar aqui, o bloco fechar também sobre as questões do Grêmio, com todos esses desfalques aí, esses problemas que o Grêmio vai ter nesse jogo, vocês acham que o Grêmio, e esse é o discurso do Grêmio, ou seja, o Grêmio, claro que a preferência é Libertadores da América, mas o Grêmio também diz que é o campeonato brasileiro. O Grêmio tem condições para isso, para dois títulos? Ou é só o discurso externo? Eu acho que tem. Eu penso que condição tem, mas eu não acredito que vá focar nos dois. O que se fala hoje? O médico deu a entrevista lá com o aeroponto dele, ah, não, é para o dia 23. O pensamento é natural, uma semifinal de Libertadores. A Bajeto, tudo bem, tudo bem que vai ter que priorizar, mas vamos bater na madeira aqui. Mas a possibilidade é real. O Grêmio está fora, o Grêmio perde a semifinal, o Grêmio está fora na semifinal. Ah, mas é o jogo, tu tem que fazer uma opção. Posso te dizer, para mim, tu tem que fazer uma opção. Tu considera um ano ruim, tu cair em uma semifinal de Libertadores? Não, claro que não. Mas aí que está. Ser o atual campeão, e disputando o título do brasileiro. Eu quero e vocês também devem querer. Não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Eu quero o quê? Não, não, é melhor do que se imaginava. Não, eu quero o Inter que é para campeão brasileiro e o Grêmio que é para campeão de Libertadores. Olha só, já me perguntaram isso, por que que badalam tanto o Inter, falam tanto da campanha do Inter, se a campanha do Grêmio é praticamente a mesma. Eu falei, tu imaginava... mas como disse o Bagel, o Grêmio jogou muitas partidas com times alternativos. Eu sei, mas a campanha é parecida. Qual a diferença? Talvez se o Grêmio tivesse... Mas tu não esperava do Inter, isso? Cadu, é exatamente. Eu não quero ensinar jornalismo para ninguém, não foi ninguém para fazer isso. Agora, é o fato... O avião subir não é notícia, o avião cair é que é notícia. Tu entendeu? Tipo, a notícia é o fato atípico. O fato atípico... Todo mundo sabe que o Grêmio é brigar pelo brasileiro. O fato atípico é o Inter. E onde é que eu quero chegar? Para mim, o Grêmio, infelizmente, no domingo dá adeus ao título brasileiro. O Grêmio perde por Palmeiras. Mas tu tá aí, tu tá aí. Não, não, é a minha projeção. Não, não, para aí, jogo jogado, então. Não, não, não. É uma projeção. Eu penso que se perder os dois, dá uma adeus. Imagina se o Ribeiro tivesse aqui que ia sobrar para ti. Não, tudo bem. É uma projeção. Eu não acho que o Grêmio, com cinco desfalques, vai ganhar do Palmeiras em São Paulo. Acho que vai ficar a oito pontos de diferença do líder e não tem o que fazer. Não subestime esse time do Grêmio. Eu também... O Grêmio pode chegar lá e ganhar do Palmeiras. Eu não vou acertar ali. Eu penso que se perder... Jogo de iguais. Os dois abandonam o título. Se perder. Eu ainda acho que não. Mas eu não duvido que... Os dois dizem o índio também. Eu penso que se o índio está perdendo... Não, acho que... Claro que as dificuldades aí, elas serão... Mas eu acho que não dá para jogar a toalha assim, não. É que, Cadu... Veja bem, eu não estou dizendo que... Mas é que se o Palmeiras ganha e o Inter, por exemplo... Por isso que eu estou dizendo. Se o Palmeiras ganha... Estou desenhando o túnel do terror, Cadu. E o Inter perde. E o Inter perde. Olha o que abre seis. E o Grêmio oito. Não, é por isso. Eu acho que o Grêmio não vence. A partir do momento que eu acho que não vence, eu acho que o Grêmio não tira em nove rodadas, oito pontos. Eu não estou dizendo que... Ah, é isso que vai acontecer. Eu tenho uma bola que... Não, eu só estou fazendo uma leitura. Mas é que se você pegar... A leitura que eu faço é essa. Tomara que seja... Se nós pegarmos os cinco primeiros colocados, o Flamengo, na minha opinião, é uma incógnita. Porque o Flamengo, até a Copa do Mundo, estava voando. Aí vendeu o Viseu, vendeu o Vinicius Júnior, perdeu um pouco de embalo. Trocou técnico, aquela coisa toda. Mas vamos pegar. O Flamengo é uma incógnita, né? Porque agora, no final de semana, meteu três dentro da casa do Corinthians. Aí você pega o São Paulo. O São Paulo, na minha opinião, não tem estofo para o Campeonato Brasileiro, porque o São Paulo está dependendo do Nenê e do Diego Souza, que estão os dois jogadores, que já alugaram o salão para fazer a festa de despedida. Sobam a patir aqui já. O Internacional é o que a gente está na dúvida. Qual é o Internacional? Se é o Inter, por exemplo, que ganha o Granal ou se é o Inter que perde para o esporte? Essa é uma dúvida. E aí você tem do lado um Palmeiras... O Grêmio está focado na Libertadores. E o Palmeiras já tinha qualidade. E aí chegou a pitada de competitividade do Filipão. E o Palmeiras está passando o carro sem olhar para o lado. Serviu para ti. O Alexandre aqui está chamando de mãe de Ná, mas isso vai dar cilmeira no Garbásque. É chamar de mãe de Ná é o Garbásque. Aí dá cilmeira. É que o pessoal tem que entender o que eu disse. Eu não sou o futurista. Eu só estou dizendo... Eu vejo que o Grêmio, com esse time... O Vaz já está dizendo. O Palmeiras está passando o carro. O Palmeiras também tem pessoal. Não, mas o Palmeiras está passando o carro. João, tem uma frase que é a seguinte. Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que eles entendem. É isso. O que eu penso é o que vai acontecer. Mas, assim, vai acontecer? Não sei, cara. Olha que o Eduardo, o Eduardo, o Eduardo Rosa, assim, pô, Bagé e Bruno vêm para a RDC, mas eles estão aqui. Eles estão aqui. Eles estão aqui. Onde você tem que ir para fazer a revisão do seu carro é Casa dos Pneus. 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro, né? E aproveita as promoções que você sempre encontra lá na Casa dos Pneus. Essa semana com promoções aí imperdíveis lá na Casa dos Pneus. Passe lá, Avenida Ceará 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Nosso 2 Toques para a Marimont, são advogados associados. Vamos para o rápido intervalo, voltamos depois falando aí do Internacional. Internacional, que exemplo do Grêmio, tem o clássico aí, né? São dois grandes clássicos nesse mesmo horário, lá em São Paulo, Palmeiras e Grêmio, e aqui, Inter e São Paulo. Já voltamos. 21 horas e 34 minutos, estamos voltando com o nosso 2 Toques desta terça-feira. Hoje com o Alex Bajer, presidente da SEG, da nossa Associação dos Coronistas Esportivos, Bruno Ravazzoli, JB João Batista Filho. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, para todo o estado do Rio Grande do Sul, as principais cidades do estado, mas para o mundo vamos através das nossas plataformas digitais, ao vivo, em todas elas. Então é importante aí que tenha aí nosso Twitter, no nosso site, YouTube, Facebook, você vai mandando aí a sua mensagem, a gente vai fazendo referência aí. É importante que você compartilhe, né? Para que mais pessoas vão conhecendo a nossa RDC TV, uma emissória que completamos no último dia 2, três meses aí no ar. Então vá fazendo isso para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Nosso 2 Toques para Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem na Tubolândia, tudo nessa linha de componentes eletrônicos, mas outros produtos que você encontra também pelo site. O pessoal do interior pode comprar pelo site. O pessoal de Porto Alegre, grande de Porto Alegre, além do site tem a possibilidade também na loja, que fica na Alberto Bins 533. Também para a Baidob. Bom, na Baidob é tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carros, dois endereços em Porto Alegre. Tem o site também, dois endereços em Porto Alegre. Na Benjamin, custa 1315, com um showroom espetacular, com atendimento lá do Mauro e do Rogério. E na Avenida Ipiranga, 5800, dentro do Posto BR, com o atendimento lá do Pedro. Também para a Multissom. Bom, na Multissom você tem uma loja em qualquer cidade do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, sempre com as promoções nas lojas da Multissom, que inclusive você pode pagar e comprar e pagar pelo crédito fácil da Multissom em 15 vezes do crédito fácil da Multissom. Mas tem bola rolando aí, Série A e Série B, né, J.B., o Bruno Jovem. O Alasalho está atualizado aqui, o Alasalho. Botafogo 1x0, em cima do Vasco, jogo no Engenhão, 36 do primeiro tempo, gol do Luiz Fernando. O Vasco Jesus está chamando, hein? O Vasco é 17º com 30. Tem gol do Vasco. Uma tecnologia impressionante. É incrível, né? Tem atualização nesse momento que gol do Maxi Lopes. Vai mudar toda a tabela. O Vasco sai da zona. O Vasco sai da zona e coloca o Ceará, que tem um jogo a menos, pega o Cruzeiro. Tem gremiço aqui viúva do Maxi Lopes. Não, mas ele está bem no Vasco. Ele está bem. Ele está gordo, mas tem um detalhe, ele está com um tamanho de marido, né? É. Ele está bem gordo. Ele já perdeu. Está caberudo, quer dizer, né? Já perdeu a camisa dele e serve em mim. A camisa dele. Ele é bom jogador. É o marido mesmo, que é a Vandanara. A Vandanara ferrou com a vida dele. Estão confirmando em 87 de jogo que lá morreu. Que maldade. É, o marido, o marido traído. Ah, que maldade. O que é o Botafogo do Vasco? Não sabia disso. Como assim? Tu não sabe que essas questões... Não, isso não tem em Porto Alegre. Essa questão de traição, isso não existe. Bom, mas isso aí deixa pro programa, deixa pro Titi aí, qual é o nosso programa. Mas ele é bom jogador. Mas existe. E nesse meio de jogadores normais lá do Vasco, ele acaba se destacando. Ele tá sendo cobrador de pênalti. Ele é jogador que tá incomodando, de certa forma. Não, e ele tem uma importância pro Vasco. Eu não acompanho todos os jogos do Vasco, mas os jogos que eu acompanhei, eu vejo o Maxi Lopes, com a mesma importância que o Jael tem pro Grêmio. Sim. É o cara que joga de costas pro gol, fazendo a parede, ele prepara a jogada pra quem vem de trás. Incomoda o zagueiro, né? Incomoda o zagueiro. Eu me surpreendo, realmente, com o nível do Maxi Lopes. Aí entra aquela história, né? O nível do futebol brasileiro já é baixo. Maxi Lopes, que é um jogador tecnicamente um pouquinho diferenciado, tá conseguindo os seus gols e as suas assistências. Com exceção do Santos, que tem aí como artilheiro o Gabriel, que voltou, não conseguiu jogar lá fora, mas no Santos ele continua sendo o rei. Você pega o Atlético Mineiro, tem como principal centroavante o Ricardo Oliveira. O Cruzeiro agora voltou o Fred, o Fred já tá se alinhando de novo pra assumir o salário. O Pedro foi convocado pra seleção brasileira porque fez dez gols. O cara fez dez gols na vida. O Roger Guedes, que saiu do Atlético Mineiro durante a Copa, ou antes da Copa, um pouco depois da Copa, ainda tá entre os dez principais artilheiros do campeonato brasileiro. Olha aqui, eu vi o JB, aqui é bom porque o pessoal... Tem, tem, tem... Estamos criticando aí, Ricardo. Não, 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 não. O Alexandre disse que era... Melhorar, né? Melhorar. Mas dá ciúme. Agora o João fechou assim, não, o JB está certo. O Grêmio deu adeus, nem dará adeus no próximo domingo. O Grêmio já deu adeus no sábado passado. Abraço pro Hugo Larroque, grande Hugo Larroque, que tá aí na nossa audiência. Eu não gosto desse discurso, principalmente quando parte torcedor. Faltam dez rodadas, faltam trinta pontos. O Palmeiras tem uma semifinal de libertadores, assim como o Grêmio. O Grêmio tem desfalques, o Palmeiras também tem desfalques. Eu já disse aqui os desfalques dos Palmeiras. Vitor Luiz, Felipe Melo, Gustavo Gomes, Marcos Rocha, Diogo Barbosa, o Everton, o centroavante Borja. Tudo bem, só que aí sai o Borja, sai o Borja, entra o Davidson, que tá fazendo um gol por partida. Tudo bem. Sai o Vitor Luiz, e aí no Grêmio entra o Juninho Capixaba, neles entra o Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa tá fora. Tá fora? Não, é dúvida, na verdade. Não, tudo bem. É dúvida. O Diogo Barbosa, pra mim, é muito melhor que o Vitor Luiz. Falar em tá fora, falar em tá fora. O Grêmio tem um coletivo, o Grêmio, independente das nomenclaturas, independente dos nomes, o Grêmio tem um jeito de jogar. E não é jogo jogado. É jogo jogado. Falar em tá fora, o Jogamento, deixa até... Vou mandar um abraço aqui, tem nome de craque, né? O Zidane tá mandando um abraço aí, pra... Abraço Bagé, Jotavia Cadu, Bruno, um abraço. Bom, mas o... Não, o Zidane, o Zidane merece um prêmio, cara, um troféu. É o Zidane do Beto? Olha, é... Olha aqui, ó. O Zidane, te abraço. Pelo que tu passa na vida, tu vai pro céu, assim, ó, voando, velho. Não tem, assim, ó, parabéns, cara. Eu não... É. Não, não. Vem cá, o Inter aí, que perdeu o Rossi, possivelmente, não terá ainda o Damião, né? Mas... Esse faz falta. Esse faz falta, né? Faz falta. O Damião consegue transformar um chute pra dentro da área em gol. O Damião tá sendo no Internacional... O ano passado, ele teve uma importância fundamental na Série B, porque era um jogo truncado, jogava a bola no Damião, ele transformava em gol. Só que o Damião consegue preocupar o zagueiro adversário de uma maneira que o Jonathan Alves não consegue. E o Jonathan Alves, não é que ele tenha enganado alguns, é que alguns não conheciam o Jonathan Alves. Mas tu... O Jonathan Alves, claro que ele tá em adaptação, a gente tem que considerar isso. Ele é um jogador estrangeiro. Mas é que o Jonathan Alves do ano passado, do Barcelona de Guayaquil, ele não mudou nada. É que ele tinha um time encaixado e ele se destacou porque ele incomodou lá na hora de eliminar Santos, Palmeiras fez gol contra o Grêmio, mas ele sempre foi um centroavante limitado e não um centroavante recursos. É isso que eu chamo a atenção que ele não mudou muita coisa. Mas tem um outro jogador no Inter que, na minha opinião, ele já tá pedindo um banco há muito tempo que a gente nos debates tenta botar ele como extrema da direita, tenta ele botar como extrema da esquerda, como falso nome. O Potkar nos últimos cinco jogos não chutou a gol, gente. Mas eu queria uma alternativa de repente botar até o Potkar como o último homem. Mas ele foi tentado. Jogar no 4-2-2. Contra o Sport, ele jogou. Não jogou. Não, não foi assim. A justiça seja feita. Quando o Potkar foi pro lado, ele melhorou. Talvez não o suficiente pra um atacante. É, porque tu não pode levar em consideração o ano passado que o ano passado ele foi muleta de lateral, né? Ele foi muleta de lateral. Mas aí, mas o ano passado não dava pra comparar. A questão é, coloca quem? Não tendo o Damião. Essa é a questão. Vai, não sei. Coloca quem? Mas assim, com o Potkar tu sabe que vai dar errado. Aliás, uma das coisas que me... Eu gosto que ele teve uma queda, mas... Eu acho que assim, a questão, o Potkar é um cara muito inteligente na entrevista coletiva e ele é, ele dá boas entrevistas, é um cara que pensa bastante. Mas as várias... Mas ele vem... Deixa eu falar. Tu não é daquela filosofia. O jogador não tem que falar bem. O jogador tem que jogar bem. Não, não, não. Eu sou responsável pelo que eu falei. Mas ele veio pra jogar, né? Eu quero te dizer. Ele veio pra jogar, não veio pra... Ô, Bagé, ele tá jogando. Bagé, deixa eu completar. Deixa eu completar. Quando o cara, ele se mostra de um nível intelectual bacana, a tendência dele ser inteligente dentro do campo é maior. E o que eu quero dizer é isso. Ele é um cara que parece ser inteligente, ele é um cara que é ligado, é antenado, ele conversa bem, sabe, tem um diálogo. Eu imaginava que as tomadas de decisões dele fossem melhores. Vou explicar por quê. Em dois segundos, Cadu. No último jogo que o Inter tava empatando em casa, foi contra o Vitória, que o Inter saiu perdendo, que a torcida vaiou ele, eu não concordo com o Vaia, mas é difícil o torcedor segurar, é o último lance do primeiro tempo, ele pega uma bola, na ponta esquerda ele tem o corredor aberto e ele recua. Isso é tomada de decisão errada. Então, ele é inteligente pra falar. Aí o juiz termina o jogo, vai pro venciário. Poderia ser debatedor. Bom, a gente falou dos desfocos internacionais, mas vamos saber o dia de hoje, né, com o repórter Pedro Oliveira exatamente sobre as possibilidades do ataque colorado aí para esse jogo, esse clássico de domingo com o São Paulo no Beira-Rio. Vamos lá? O Inter treinou na manhã desta terça-feira e com o treino veio uma notícia ruim. O atacante Rossi, com uma lesão na coxa direita, desfalca o Inter pelos próximos 10 dias. Como hoje, Leandro Damião apenas fez trabalhos físicos e não deve jogar no próximo domingo contra o São Paulo, o Dair Hellman tem duas possibilidades. Ou Jonathan Alves entra na vaga de centroavante e o William Potker vai para a ponta direita, ou D'Alessandro entra na ponta e Potker continua como centroavante. Talvez o fator diferencial é esse, que quando você começa a jogar muitas partidas juntos, tem um entrosamento e isso aí acaba dando um up, né, uma confiança maior no sistema tático. No lado defensivo, tanto hoje quanto ontem, Rodrigo Moledo apenas correu em volta do gramado e a tendência é que ele não jogue no domingo. Mesmo com a volta de Vitor Cuesta, que estava suspenso, o Inter vem enfrentando problemas defensivos. Nos últimos seis jogos, sofreu sete gols, mas isso tem uma explicação. Afinal, nesse período, a dupla de zaga titular só jogou junta uma vez. todos são importantes, né, independente de quem vem jogando mais ou menos, acho que o grupo ele é importante. É como eu sempre falei, acho que quem joga mais tem a, tem o lado positivo de se conhecer melhor dentro de campo, acaba automatizando muito os movimentos, acaba se acostumando com o companheiro, tanto quanto quando muda a gente sente um pouco. E acho que esse é todo o dilema de todo treinador, tentar com que o grupo todo esteja em sintonia, e às vezes é difícil. Bom, a gente tem um gráfico aí, até porque o Inter continua sem o Moledo, mas tem a volta do Cuesta, né? A gente tem, inclusive, aí um gráfico sobre desempenho da defesa internacional, mas a gente antes, vamos até a redação, porque logo na sequência, após o nosso dois toques, vem o jornal da RDC. E a Fabiane está lá exatamente para nos trazer essas manchetes, né, do que teremos o nosso jornal da RDC TV, que sempre lhe atualiza aí, né, são as notícias da noite. Então, a Fabiane está exatamente para nos trazer, nos dar as manchetes do nosso jornal da RDC. Boa noite, Fabiane. Boa noite, Cadu. Boa noite para todos que estão aí nos assistindo, aí no estúdio, também em casa. Então, hoje no jornal da RDC, a gente vai falar que dois secretários municipais de Bagé foram afastados pelo Ministério Público nesta terça-feira por suspeita de fraude em licitações de coleta de lixo. E, é claro, vamos falar também sobre segurança pública, porque armamento de guerra que seria usado por criminosos em ataques a bancos foi apreendido pela Brigada Militar. Isso aconteceu em Santo Antônio das Missões. E, enlageado no Vale do Taquari, três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas. Tudo isso e muito mais você confere hoje a partir das 10 horas da noite no Jornal da RDC. E eu te espero. É contigo aí no estúdio, Cadu. Ok, obrigado, Fabi. Não dá para perder, né? O nosso Jornal da RDC logo após os nossos dois toques. E, na sequência, venho cruzando as conversas hoje com o Waller. Um assunto extremamente polêmico em relação às pesquisas eleitorais, né? O que elas mostraram nada a ver com o que aconteceu nas eleições, né? Então, sem sombra de dúvida, um assunto interessante. Não dá para perder também o nosso cruzando as conversas logo após o Jornal da RDC. Nossos dois toques para a Banrisul. Bom, a Banrisul é aquele banco que sempre proporciona diversos produtos e tem as garantias como o aplicativo do Banrisul. Se você não tem, baixe o aplicativo do Banrisul porque você tem a segurança, a garantia do Banrisul. Se você ainda não é cliente do Banrisul, clique e simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Nossos dois toques também para o grupo Zafre. Olha, tem final de semana que está chegando, tem feriadão aí pela frente. Nada melhor do que você passar no Zafre, vai para o litoral, vai para o interior, passa no Zafre, faz as suas compras e vá tranquilo aí curtir o seu final de semana. Também para o grupo Unificado. Pensou em escola, pensou em colégio, é com o grupo Unificado. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguidinha para o último bloco do nosso dois toques. 21 horas e 49 minutos, estamos voltando com o nosso dois toques desta terça-feira, hoje com Alex Bagé, Bruno Ravazzoli, JB João Batista Feires. Você nos acompanha pelos canais 24, 524 da NET, aí vamos para todo o estado do Rio Grande do Sul, as principais cidades, e para o mundo, vamos através das nossas plataformas digitais, ao vivo, em todas elas. Pelo Twitter, pelo site, pelo YouTube, pelo Facebook, é importante que você, além de mandar a sua mensagem, são muitas mensagens aqui, você também manda aí, além da sua mensagem, que a gente vai fazendo referência na medida do possível, mas vai compartilhando também, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Completamos aí no último dia 2, apenas 3 meses no ar. Nossos dois toques para a Vilagem, serviços contábeis, é só você acessar o site da Vilagem, tornar um cliente lá da Vilagem, www.vilagem.com.br. Nossos dois toques também para o grupo Aspercir, que é todos os ramos seguros, da Ciência Financeira e Previdência, patrocinador oficial, Pilar do São José, que esse ano subiu, garantiu vaga na Série C do Campeonato Brasileiro do próximo ano. E também para a micropigmentação, que é com a Priscila Santarém, um espaço de beleza facial, especializado aí em diversos tipos de micropigmentação. Você tem mais informações, tome nota aí, mande inclusive um WhatsApp, mande aí pelo número 999661410, 999661410. Vou repetir mais uma vez, 999661410. E você confere as fotos também para ver o que é uma micropigmentação, você confere as fotos antes e depois no Instagram aí da Priscila Santarém, Priscila Underline Santarém, Priscila Underline Santarém. Não esqueça aí então, confira no Instagram da Priscila ou no telefone que aí a gente deu para que você mande um WhatsApp. Bom, a gente falou, mas deixa eu fazer referência, olha aqui, o grande Irineu, Irineu Guarnier, está aqui nos assistindo, Adriana Berg, a Márcia Castro, o Regi Telesco, Roberto Juarez, põe um xará aqui, o Carlos Eduardo Gomes, grande Coronel Moura, meu ala, Coronel Moura na audiência aqui nos assistindo também, Cleiton lá de Capão, o grande Cleiton, Roberto Becker, Sérgio Garcia, e aí vai, Luciano Carmo, todo o pessoal aí e muito mais na nossa audiência pela live aqui. Mas a gente tinha falado do desempenho da Defesa Internacional e a gente tem um gráfico sobre isso, né? Vamos botar na tela para a gente possa analisar. Está aí, ó. O Internacional, Cadu, é o seguinte, levou 13 gols, 13 gols nas 24 rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro. Uma média de 0,5 gol por jogo, tá? 0,54 gols por jogo. Um gol a cada dois jogos. É, um gol. Um sofrido a cada dois jogos. Isso é média. Claro que teve jogo que o Inter passou em branco e o outro tomou dois, aquela coisa toda, tá? Mas 13 gols nas 24 primeiras rodadas. Só que nos últimos quatro jogos, a gente vira, como se vier, literalmente vira uma página no Internacional, tá? Seis gols nas últimas quatro rodadas. Chapecoense, Corinthians, Vitória e Sport. Média de um pouquinho mais de um gol por jogo. Contra times que não têm ataques muito ativos. Poderosos. Poderosos. Então, é o seguinte, o Inter triplicou o número de gols tomados nos últimos quatro jogos. E aí, não tem como o Odair, vamos dizer assim, não, entre aspas, cobrar o Odair. Não é crucificar o Odair. É cobrar o Odair porque o sistema defensivo nos últimos quatro jogos tá falhando. Vou te dar uma explicação. Contra Chapecoense, não jogou o Rodrigo Dourado. Tá. Contra o Corinthians, não jogaram o Moledo e Cuesta. Contra o Vitória, não jogaram o Moledo e Patrick. Contra o Sport, não jogaram o Moledo, Cuesta e Denilson e Damião. Claro que a campanha do Inter ela é surpreendente. Eu vejo com naturalidade essa queda de rendimento do Inter. Não me surpreende a queda de rendimento. Eu acho que em algum momento isso ia acontecer. Continuo achando que o Inter briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Agora, um problema que a gente percebe no time desse ano e que precisa ser melhorado pro ano que vem pra iminente participação do Inter na Libertadores, peças de reposição. Hoje, o Inter não tem um grupo com peças parecidas no banco de reservas. Bruno, tem uma questão interessante aqui do Cristiano Rocha que ele diz o seguinte. Se o Inter conseguir uma vaga na Libertadores e não for campeão, o Odair deve ficar ou sair pelo que já mostrou pelo que mostrou esse ano? Já deveria ter renovado o Odair. Fica o Odair. O Odair só conseguiu esse crescimento no Internacional porque o Odair, vou usar uma frase que os mais antigos usam, o Odair conhece a aldeia. O Odair dentro do Internacional ele conhece cada canto do vestiário. Vocês já devem saber isso que eu vou dizer, mas se perguntarem para qualquer integrante lá do vestiário do Internacional, o Inter até hoje considera que a saída do Odair em 2016 para a Olimpíada foi fundamental para que o Internacional tivesse uma quebra de rendimento. Ou seja, o Odair, ele presta serviço ao Internacional há muito tempo. Não, e uma coisa importante, né, Bagé, o Inter, certamente, o Inter está na Libertadores do próximo ano e terá reforço, o Inter será qualificado. Um já está contratado que é o Guerreiro, só que seria para uma segunda fase. Mas a gente está encerrando o programa, a gente fez referência na questão aí da tabela do Campeonato Brasileiro, né, então vou pedir para botar na tela, vou botar no nosso visual aqui para acompanhar exatamente, né, as mudanças que teremos aí no Campeonato Brasileiro para o próximo ano. Está aí na tela, vamos lá, os estaduais serão entre os dias 20 de janeiro e 21 de abril. Copa do Brasil, início 6 de fevereiro e finais... Tem Copa América, né? Tem a Copa América, vamos chegar lá. Os dias 20 de setembro. Cadu, a Copa do Brasil termina em setembro e não mais no final do ano. A CBF fez isso para na reta final do brasileiro os clubes não priorizarem a Copa do Brasil e esquecerem o Brasileirão. Foi uma tática da CBF. É, mas vamos priorizar a competição de mata-mata ali na 23ª, 25ª rodada. Vai mudar muito pouco, né? Mas na reta final... A questão é que o Brasileirão na reta final vai chegar talvez um pouco mais quente. E aí tem um detalhe também importante, tá? O que? O Campeonato Estadual vai continuar com as mesmas datas, vai reduzir um pouco a pré-temporada, aliás, vai aumentar a 4, 5 dias. Mas a gente tem aí na tela, tem aí na tela o gráfico direitinho que o seguinte, em 2019 não vamos parar, nós não vamos parar em 2019 para a data FIFA. Tá isso no gráfico. A outra questão, tá? Os jogos do Notícias... Pela, nós vamos parar, nós vamos parar. Não, tudo bem, mas não vai de novo. A gente parou na Copa. O Romildo vai de novo brigar com a CBF. É que eu falei só para a América. Agora é o seguinte, convoca, vamos supor, o Eberton permanece não é vendido. Copa América, convoca o Eberton, o Grêmio vai ficar um mês sem o Eberton. Falando em Copa América, lembra a seleção brasileira e o volante Alas, ex-Grêmio, ele que foi convocado para a seleção brasileira e falou um pouco sobre o quanto ele evoluiu nesse tempo desde que saiu do Grêmio, o volante, que agora é o volante do Hanover. Vamos lá, o que o Alas falou em relação a isso? Foi importante, lógico, não acontece tudo que a gente quer, né? Mas foi importante para mim, em termos de futebol, foi importante para mim crescer como pessoa, acho que como futebol eu fui para um campeonato muito, muito intensivo e hoje eu consigo sentir uma diferença do meu jogo quando eu jogava no Grêmio para o meu jogo agora, jogando no Hanover, antes de uma passagem pelo Hamburgo. Então, acho que esse termo de intensidade me agregou bastante. Acho que hoje, como pessoa, consigo estudar o alemão, eu consigo hoje entender um pouco, não falo muito, porque é complicado, mas eu consigo entender, eu consigo, me virava muito bem. Está aí, então, a palavra do Wallace, volante e jogador do Grêmio. A gente, antes de encerrar, quero mandar um abraço para o Leonardo Machado, Leonardo é o homem financeiro do Grupo IEX, né? Opa! Está se recuperando de uma lesão, torceu o tonozelo, não sei se foi jogando, parece que tropeçou no degrau e acabou, de qualquer maneira, está se recuperando, deve fazer um assino de grande, abraço. O Leonardo é mais importante que o Márcio, no Grupo IEX, é com ele, é o negócio. Sempre é mais importante, né? Bom, como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante de Cascaria, mais para o Médio Grande do Sul, referência nacional. Hoje é terça, né? Terça, quarta e quinta, os domingos, promoções do Barranquinha. Aí tem o complexo do Barranco, você escolhe Barranco ou Barranquinha. Eu vou para lá, em qualquer lugar, com o meu Kia da São Móveis. Dois endereços, na Avenida Ipiranga, 81.3, lá tem Quinta e Lifã, você escolhe a marca, está super bem, qualquer uma delas. E agora, a nova revenda, na Avenida Ceará, 370 e só Kia. Agora, se você vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, não quer saber, um teatro, não quer saber de estacionamento, teletáx, você tem a segurança, quem ele leva, ele traz, é só você pedir, está aí, 32, 26, 19, 19, liga, peça um teletáx, se você está seguro para ir e para voltar. Se você vai para longe, vai voar alto, você vai de tritaxe aéreo. Nós voltamos amanhã, às 21 horas, não esquecendo que, na sequência, vem o jornal da RDC, e logo após, o Cruzando as conversas, com um grande assunto, hoje, questão de, olha, pesquisa eleitoral, que não disse absolutamente nada do que foi, está certo? Obrigado, Magé, pela presença, para o professor de Alivolt, sempre. Bruno, Obrigado, JB, Voltamos com o nosso Dois Toques, amanhã, a partir das 20 horas, continue com a programação da nossa RDC TV. Tchau, tchau. RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui.